Música Olá Brasil, bem vindos a Durban, uma das novas cidades que vai sediar Jogos da Copa do Mundo. Nossa primeira parada aqui na cidade é o estádio, talvez um dos mais bonitos desse mundial, Mosez Mabida. Vamos entrar para conhecer. Bom, a gente está aqui na fila, para subir e entrar nesse estádio a gente tem que pegar um bondinho, a gente vai lá no alto para observar ele de cima primeiro. Vamos entrar que o pessoal está chamando, vamos lá gente. Música Hoje a gente está subindo agora aqui no bondinho, é bem alto, esse estádio ele tem uma ponte sobre ele, por isso que dá para a gente ver ele de cima. Música Música Bom, a gente chegou aqui, vamos agora descer na passarela para conhecer esse estádio aqui gente. Música 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 Aqui do alto do estádio Mosez Mabida, em Durban, a gente pode ter uma visão completa da cidade. Do meu lado direito está a praia, aqui essa é uma praia chamada Golden Mile, uma das mais bonitas de Durban. Ela concentra todo o comércio, concentra hotéis, né, de grande porte, ali tem um cassino, que é um dos mais famosos aqui da África do Sul. Esse cassino tem uma área de lazer gigante, parece mais um shopping. Do outro lado aqui da cidade, gente, é a área residencial, área de comércio tradicional de Durban. Música Música Aqui de cima do Mosez Mabida, a gente pode ver um outro estádio ali, olha, bem aqui ao lado, é um estádio de rugby, chama The Atsa Stadium Durban. É um estádio somente para rugby, que é um dos esportes mais populares aqui da África do Sul. Então, apesar do pessoal gostar muito do futebol, né, o pessoal é fanático pelos Bafana Bafana, né, a seleção sul-africana, o rugby, mesmo assim, ainda é mais popular, atrai mais público e recebe mais patrocínios também. Música 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 Música